E aí a gente vai começar agora de novo, né, e é aquela coisa, essa vai ser a Super Série A, né, que voltam todos, quatro campeões, deu uma coisa de louco, aí vem o Bahia como safo, o Cruzeiro voltando, se recuperando, né, também, e assim, o Cruzeiro já reformulou o elenco inteiro, né, o Vasco também tá, tem que fazer, tem jeito, porque o amigo nosso aqui, o Caio, ele é torcedor do Bahia, né, e ele fala que ele tá acostumado com isso, vem da Série B, manda todo mundo embora, encontra todo mundo depois, porque é outro campeonato, outro jeito de jogar, outra coisa, né, e aí, assim, é uma coisa que a gente falou, essa, porque assim, o Atlético Mineiro em 2021 foi uma temporada sensacional e em 2022 deu tudo errado, o que que deu pra fazer deu tudo errado em 2022? Cara, assim, eu não sei se é um pouco de acomodação, eu não sei se as mudanças que tiveram que ser feitas no elenco não funcionaram todas, o encaixe do trabalho com o técnico que veio, com o Turco, que eu até acho que o ser humano é fantástico, torço muito por ele. Fechado com o Turco, não tem jeito. Mas assim, eu entendo também que chegou uma hora que o trabalho estagnou e começou a andar pra trás, não dava mais pra segurar, mas acho que o pior de tudo foi o contexto da volta do Cuca, né, porque é aquela história, sabe quando, sei lá, você deixa alguém na mão e aí alguns meses depois você volta, eu não consigo entender como funciona isso, quer dizer... A relação de confiança já é quebrada, né? É, você, você, pô, vocês ganharam tudo juntos aí, na hora de começar a temporada você vai falar, ah, desculpa, mas não quero mais. Aí quando você vê que tem uma chance de você chegar e ser o salvador da pátria, voltar e, ah, agora, você vê que não... Não faz sentido, né? Ninguém, ninguém deu a vida por ele ali, né? O jogo da eliminação do Palmeiras, que eu tava até comentando, cara, assim, a apatia do time num jogo que você tá com dois jogadores a mais, você tem toda a chance ali de uma classificação que eu julgava até improvável na época, por como os times estavam jogando, eu falei que tá uma coisa muito estranha aí, né? É que eu falei, tem coisa que só daqui a muito tempo você vai entender o que tava acontecendo ali dentro. E tem coisa que, sei lá, é física também, o Hulk passou dois anos jogando todos os jogos, uma hora também ele ia sentir, ele ia se machucar, como até aconteceu, mas acho que também faz parte agora reformular um pouco o elenco, trazer caras novas, trocar alguns caras, trocar, trocar algumas peças, eu acho que todo grupo vitorioso bate um momento de, precisa dar uma mudada, mudar pra continuar ganhando. É, esse que é o negócio, né? A gente tem que entender, porque o que acontece, a gente, aquele negócio, se você pegar de 2018 pra cá, e é louco ver isso, tu pegar os principais títulos, praticamente só deu o Flamengo e o Palmeiras, porque é uma coisa de, cara, os dois times em quatro ganharam duas Libertadores, ganharam duas Copas do Brasil, o Copa do Brasil, o Copa do Brasil de cá, cara, é uma coisa impressionante. E é, o Flamengo e o Palmeiras, claro que o Palmeiras teve um aporte gigantesco do seu, do Paulo Nobre lá, mas depois se organizou, deram o caminho do que tem que ser feito, né? E que dá pra fazer no futebol brasileiro. É claro que tem que ter certas proporções, porque eu já vi dirigente de algum time, quando contestado sobre isso, falaram, ah, meu time não tem 40 milhões de torcedores, tá ligado? Cara, o Atlético Paranense também não tem, irmão, e os caras fazem um trabalho insano, né? Então, o caminho tá aí, né? É, acho que é importante sempre colocar o Atlético nesse contexto, né? Que ele tá fora de um desses grandes centros, então ele tem uma capacidade de receita que dificilmente vai alcançar a deles. Agora, foi feita uma aposta alta pra elevar o nível, ela foi alcançada, então acho que é importante todo mundo entender também que agora, ó, tem um estádio pra inaugurar, quem já fez obra em casa sabe que a obra sempre sai mais cara. Sim, sim. Então, assim... Realmente, com o contexto de pandemia ainda, né? Exatamente, então assim, acho que o Atlético até conseguiu fazer algumas contratações inteligentes, o Paulinho, por exemplo, eu considero uma super contratação. Não, eu acho que até o próprio Bruno Fux, o jeito que ele vem, sabe? Os caras que faz sentido. Porque tem com o aval do técnico e tal, o cara sabe como é que vai aproveitar, mas é entender que, assim, eu acho que parte atrás, mesmo que melhore. Cara, eu acho que em relação ao Flamengo e Palmeiras, eu acho que chegou a estar ali no mesmo nível, chegou a ganhar os títulos, agora é... E por isso eu acho que o técnico... Eu acho que tem que ter um pouquinho de pé no chão também em relação a isso. É, por isso que eu acho que esse técnico é importante, porque o Kudê, ele é acostumado a fazer esses elencos, as peças que ele precisa pro estilo de jogo dele, não são peças tão caras, igual é a que, ah, eu preciso de um ponta e de outro ponta. Não, ele consegue jogar com dois centravantes, ele tá gostando do elenco, mas eu acho que, assim, ele pode bater de frente com eles em determinada competição, mas eu acho muito difícil, tipo, um brasileiro da vida, por exemplo, eu acho que vai ser muito difícil. Um mata-mata, eu acho que pode ter chance, porque é jogo decisivo, né? Tchau, 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 tchau.